Correr ou caminhar? O que é melhor para emagrecer? Para a saúde? Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais um conteúdo inteligente sobre corrida de rua e hoje eu quero responder para você essa pergunta O que é melhor para você que deseja emagrecer? Correr ou caminhar? E para responder essa pergunta, eu montei dois cenários aqui, eu acredito que esse vídeo vai ficar bem legal então veja até o final para você entender de uma vez por todas qual dessas duas estratégias, a caminhada ou a corrida, é melhor para você que deseja emagrecer? Mas antes da gente iniciar com o conteúdo, eu já quero te pedir, deixa o like, se inscreve no canal porque isso ajuda e motiva muito a estar produzindo mais conteúdo Outro ponto bem bacana quando você curte o vídeo, é porque o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele começa a mostrar essa mensagem para mais pessoas Agora chega de enrolação, vamos para o conteúdo de fato Bom, qual é a melhor estratégia para emagrecer? Caminhar ou correr? As duas são bem efetivas, tá bom? Já vou te responder isso Só que aí vem aquela palavrinha que você deve estar acostumado Depende, depende do cenário Depende de como nós vamos aplicar isso daí A corrida ou a caminhada E aí como eu falei, eu montei aqui dois personagens fictícios e eu vou te explicar diante desse personagem, da realidade de cada um porque eu acredito que vai ficar mais bacana de você entender vai ficar mais fácil de você entender O primeiro cenário é o cenário de João João é uma pessoa que não faz atividade física e ele é aquela pessoa que para tudo ele vai de carro ou seja, ele tem que comprar um pão, ele vai de carro ele tem que ir na farmácia, ele pega o carro e vai ele tem que ir buscar o filho na natação, ele pega o carro e vai O que eu quero falar para você João é uma pessoa que não faz atividade física nenhuma Ele está no nível de sedentarismo aí, moderado para grave Para o cenário dele, para o emagrecimento, se ele deseja emagrecer Qual a melhor opção? Com certeza vai ser a caminhada Porque essa transição de sair do sedentarismo para iniciar com atividade física e iniciar com o processo de emagrecimento vai ser mais fácil para ele A caminhada vai ser algo que o corpo dele vai suportar nesse primeiro momento E aí eu coloquei uma pergunta aqui Será que ele pode correr? Sim, pode Mas nós precisamos entender que ele precisa criar uma base primeiro com relação a atividade física Ele precisa primeiro criar o hábito de treinar Olha o que eu falei no início Não faz atividade física nenhuma e para tudo ele vai de carro Então para João, se ele deseja iniciar um processo de emagrecimento é mais vantajoso, é mais aceitável, mais natural que ele inicie com a caminhada Que ele inicie, por exemplo Vai buscar o filho dele na natação Se ele tem tempo, se ele pode Vai caminhando Vai caminhando e depois ele volta no Uber com o filho Algo desse tipo Nesse primeiro estágio É bacana que João Inclua atividade física na vida dele Ele cria e fortaleça o hábito de treinar E a caminhada vai ser interessante E aí no final eu botei aqui Como fazer a transição Como fazer uma transição bacana dentro dos treinos de caminhada Para que ele possa estar aumentando o gasto calórico Para que ele possa estar aumentando o nível dele de treino Dentro do processo de emagrecimento Lembre o seguinte, eu já coloquei isso em outros vídeos Para você que deseja emagrecer Você sempre tem que estar tirando o seu corpo da zona de conforto Então no exemplo de João Imagina que ele começou a caminhar Fez um mês ali, três vezes na semana No segundo mês é interessante ele mudar esse treino É interessante ele dar um upgrade nesse treino Como ele pode fazer isso Como ele pode fazer essa transição Ele vai continuar caminhando três vezes na semana Só que sempre no final do treino Ele vai subir uma ladeira Então isso daí seria uma transição Isso daí seria um próximo estágio Então lembra o que eu falei Vou recapitular para ficar bem clara a situação de João Ele vai iniciar com o hábito de treinar Depois ele vai fortalecer esse hábito de treinar Não adianta nada João chegar na academia amanhã Uma pessoa que não faz atividade física E o professor chegar e jogar ele num treino aí super pesado Que no outro dia ele vai acordar cheio de dor Odiando atividade física e não vai voltar Ele vai procurar outros meios de emagrecer Meios às vezes um pouco não tão convencionais E não tão certos Tá bom? Então assim, é interessante que João inicie o processo de emagrecimento Com a caminhada Para ele vai ser mais interessante iniciar com a caminhada Por tudo isso que eu falei E no final, uma transição bacana Um upgrade nos treinos Seria incluir uma subida de ladeira Como eu falei No final do treino Depois ele pode colocar subir um lance de escada Sempre procurando tirar o corpo dele da zona de conforto Para estar otimizando o processo de emagrecimento Beleza? Entendeu o cenário de João? Entendeu que para ele emagrecer e para a saúde dele O mais interessante é ele começar com a caminhada Então a caminhada também serve para o emagrecimento Só que nós temos que levar em consideração todos esses pontos Vamos agora para o segundo cenário Que seria o cenário da corrida Do emagrecimento por meio da corrida E aí eu apresento para vocês Júlia Júlia é uma pessoa que já caminha três vezes na semana Já faz um tempo que ela tem essa atividade Que ela dá conta dessa atividade Júlia é uma pessoa ativa Então diferente de João Júlia é uma pessoa que quando vai numa farmácia Ela vai caminhando Se ela tem que ir na padaria Às vezes ela opta por ir caminhando também Então você já percebe a diferença desses quatro A caminhada para a Júlia já é algo natural O hábito de treinar O hábito de se movimentar para a Júlia Já é algo que ela domina Beleza? Aí eu falo o seguinte Eu faço a seguinte pergunta Será que Júlia Ela pode começar a correr? Pode sim Se ela já caminha Se ela já domina o hábito Se ela já tem isso fortalecido Com certeza ela pode começar a correr E aí vamos supor que Júlia começou correndo ali 20 minutos Combinando corrida e caminhada Corre 20 minutos Caminha 30 Um exemplo de treino Como seria a transição? Como seria um treino Para a Júlia otimizar o processo de emagrecimento? Assim como eu mostrei no caso de João Júlia pode combinar Essa corrida e caminhada que ela faz Com a série de exercícios funcional Então vamos supor Correu 20 minutos Caminhou por 30 50 minutos de atividade Quando ela retorna para casa Ela faz ali 3 séries de 30 polichineus Essa é uma forma de fazer uma transição Para uma atividade um pouco mais vigorosa E pouco a pouco À medida que ela for Tomando consciência Que ela for dominando esse tipo de treino Combinando a corrida A caminhada E o exercício funcional Júlia vai ter mais liberdade na corrida Então ela vai começar a tirar o corpo dela Mais vezes da zona de conforto E esse processo de emagrecimento Vai se tornar algo mais fácil E ela vai conseguir aí Os resultados que ela deseja Dentro do objetivo Então eu vou fechar aqui o vídeo Com a seguinte pergunta De forma resumida Correr ou caminhar? Qual é o melhor para o emagrecimento? As duas estratégias são válidas O que nós precisamos entender É a situação de cada pessoa E aí eu apresentei nesse vídeo para vocês A situação de João E apresentei a situação de Júlia Eu espero que tenha ficado claro Espero que você tenha gostado aí Dessa dinâmica de vídeo Espero que você possa se encaixar Ou pegar a característica Dessas duas pessoas que eu trouxe Desses dois personagens E colocar em sua vida E hoje você perceber Poxa, eu quero emagrecer Então eu vou começar com a caminhada Porque eu me pareço um pouco com o João Eu não faço nenhuma atividade física Pô, eu quero emagrecer Eu já caminho ali Três vezes na semana Duas vezes na semana Eu já tenho em mim esse hábito de treinar Esse hábito de acordar cedo E fazer uma atividade física Então é sinal que eu já posso explorar outras coisas Já posso explorar uma corrida Porque eu desejo muito emagrecer Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo Espero que tenha sido válido pra você Se você curtiu mais uma vez Deixa seu like aqui E me fala nos comentários O que é que você achou do vídeo Valeu! Isso pode ser bom para mim Lately eu estava sentindo Como eu preciso de um objetivo